Olá, como nós podemos falar de Deus hoje? Hoje, nós vivemos num mundo em que cada vez mais os cristãos serão obrigados a serem mais coerentes com a sua fé, mais corajosos frente às dificuldades e mais conscientes de suas escolhas. Por isso, quem deseja falar de Deus aos outros, precisa fazer um esforço em conhecer, estudar, amar a própria fé cristã. A fé não é uma adesão cega, sem conteúdo. Sabemos em quem acreditamos e sabemos o que acreditamos. O melhor meio de falar de Jesus e de Deus aos nossos contemporâneos é, de fato, o testemunho de vida. Quando vivemos com sinceridade, com alegria, fé em Cristo, e o nosso comportamento é coerente com essa fé, A fé se transmite por atração e não por imposição ou manipulação. Por isso, o primeiro passo para falar de Deus aos outros é viver com Deus, amá-lo com todo o coração, buscá-lo sempre e em todos os lugares. Com efeito, como falar de Deus se não o encontro pessoalmente na vida e na oração? Por isso, são tão importantes os sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia e da confissão. São um modo concreto de se encontrar pessoalmente com Jesus. Evidentemente, é preciso também buscar falar bem de Jesus aos outros. Isso nem sempre é fácil, porque isso exige duas coisas importantes e relacionadas entre si. Atenção às dificuldades dos outros e a comunicação significativa. Precisamos estar atentos às dificuldades, às críticas, aos questionamentos dos outros. Muitas pessoas têm dificuldades de aceitar a fé cristã por preconceitos e informações falsas. Nesse caso, será necessário superar os preconceitos e esclarecer os mal-entendidos. Outras pessoas têm dificuldades mais afetivas em relação à fé cristã. Decepções e feridas, acontecimentos traumáticos na história pessoal, devem ser enfrentados com paciência e solidariedade. Por isso é muito importante a catequese, a leitura e o estudo da palavra de Deus e do magistério da igreja. O estudo é necessário, a fim de que possamos dar razões da nossa fé. Outra forma importante de evangelização é o exercício consciente de um trabalho. Muitos acham que, para ser um bom profissional, bastam os estudos. A formação intelectual e técnica, porém, só ajuda do crescimento integral humano e contribui eficazmente para o bem comum da sociedade, se houver a formação do caráter, a prática da ética e da moral, a oração e a vida de fé. Sem temer Deus, a pessoa pode se embrutecer, se corromper. Não é isso o que nós temos visto? Pessoas que se utilizam de sua alta formação intelectual para enganar e trapacear, que se aproveitam dos seus conhecimentos técnicos para roubar, fraudar, corromper, que se valem das suas influências e a sua posição social para benefício ilícito em prejuízo dos mais pobres, o dom do Espírito Santo derramado em nossos corações nos fortalece para buscar uma formação que integre não somente os conhecimentos técnicos, mas também a maturidade humana e a vida de santidade. Com uma formação integral, os cristãos se tornam os trabalhadores e os cidadãos, que a sociedade e a igreja tanto necessitam. Receba de Deus misericordioso a sua bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.